Lampiois Ok Lanternas Ok Binóculo Ok Esperem que a gente está esquecendo alguma coisa O que Maria? As almofadas É verdade Vamos colocar aqui dentro da mochila Partiu o acampamento Vamos Acampamento Acampamento Tchau mamãe a gente está indo para o nosso acampamento É Tá bom crianças Divirtam-se no acampamento E assim Acampamento O que que houve mamãe? Vem aqui crianças Falta um abraço Ai Ai divirtam-se Obrigada mamãe Acampamento Acampamento O Ok Tok é só um cuidado extra de mãe Afinal de contas eles estão acampando dentro de casa Ai eu adoro acampamento Eu também Vamos arrumar as coisas Mas é claro Almofadas Prontinho E o lanche Henrique? Ah o lanche Que lanche? Esquecemos o lanche Vai lá buscar Henrique Vai lá Eu? A ideia de acampar foi sua Você que tem que ir Tá bom Eu vou Cuide bem do nosso acampamento Deixa comigo Eu sou muito bom em olhar acampamentos Lanche, 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 lanche uh Que susto Maria O que aconteceu? Tem uma girafa enorme, lá no quintal E agora, como é que a gente vai pegar o nosso lanche? Uma girafa? No quintal? Você tá imaginando, Maria Clara? É verdade, Henrique E eu não vou ficar aqui fora Vou entrar logo na barraca Tá bom, Maria Deixa que eu vou lá buscar o lanche Tá bom, Henrique, vai lá, vai Mas olha, cuidado com a girafa Ai, ai, amarei suas imaginações Não é imaginação Eu vi Vi Melhor eu ficar de olho Até deixou cair o chapéu Maria! Vem, Henrique, eu te falei que tinha uma girafa Não tinha girafa nada, Maria Tinha um leão furioso Um leão furioso? Ai, meu Deus, piorou E agora, o que a gente vai fazer? Você trouxe celular? Celular? No acampamento, Henrique? Claro que não, né? Ai, meu Deus, então eu não sei o que fazer Pois eu sei Pois eu sei Nós vamos juntos Lá fora De novo? De novo Seja corajoso, Henrique Vamos Vamos Devagarzinho Eu nunca vi um canguru tão grande, Maria E eu, que nunca vi Foi um canguru na minha vida Mas aqui a gente, ó Toma Que... Ai, meu Deus Imagina se o canguru decide vir acampar com a gente Fica de olho, fica de olho Tá vindo da mochila Será que tem um canguru na mochila? Henrique Um canguru na mochila Canguru é muito grande Não cabe Mas vamos dar uma olhada Que certeza É melhor a gente olhar, Henrique Vamos ver E aqui é Um walkie talk É a voz da mamãe Oi, crianças Tudo bem? Não Mamãe, tem muitos animais Velozes, furiosos E gigantes No nosso quintal E a gente tá com fome Mas também estamos com muito medo Você pode nos ajudar? Por favor É claro que eu posso, crianças Só um minuto que eu vou levar o ônibus pra vocês Eba Até daqui a pouco, mamãe E cuidado Que os bichos são muito Velozes Furiosos E gigantes Cuidado, hein, mamãe? Tá bom Não se preocupem Crianças Uma girafa Um canguru E um leão Realmente gigantes Velozes E furiosos Bicho, a mamãe vai lindade, tá? Fica de olho Crianças Ai, crianças O lanche de vocês Ai, mamãe E os bichos? Ainda estavam lá? Estavam, sim A girafa O leão E o canguru O lanche estava Gente, eram só os brinquedos de vocês Mamãe Mas eu vi uma girafa grandona Mas era de verdade Crianças Isso tudo que vocês viram Era fruto da imaginação Porque vocês estavam sentindo medo E quando sentimos medo A gente vê coisas onde não existem Mas não se preocupem Crianças Sentir medo é normal O importante é a gente aprender a controlar Pra não deixar o medo paralisar Entenderam? Entendemos? Beijo, beijo Tchau, tchau Vamos ver? A gente que não consegue Pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau